É o baile dos vigaristas tocando no paredão DJ Rafinha 17 Tonta, tonta, tonta a putaria porra Tonta a putaria porra DJ NR é terrorista, mulher Vira a putinha pros queiro O gang tá chul, o gang, o gang, o gang, o gang tá chul O gang, o gang, o gang tá chul O gang, o gang, o gang, o gang tá chul O gang, o gang, o gang, o gang tá chul Toma-se... 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 Não se te tapa na cara Toma-se... Também se te tapa na bunda Toma-se... Não se te tapa na bunda Santa na pica vai fazer no teste Ficou pra movida tu vai pra churro Setanto na pica, vai fazer no teste Ficou pra movida tu vai pra churro Mas isso é de JNR, sucesso com a mulherana Seu Rafinha 17, sucesso com a mulherana Tô mandando ela de São Paulo, a novinha joga rava Tô mandando ela de São Paulo, a novinha joga rava Mas isso é de JNR, sucesso com a mulherana Tô mandando ela de São Paulo, a novinha joga rava Tô mandando ela de São Paulo, a novinha joga rava Fslow meiro aoский 17 Tonta Putaria Pô Tonta Putaria Pô O stain Como assim? Como assim? Como assim? Eu senti tapa na cara Toma-se, 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 toma-se de tapa na bunda Senta na pica, vai fazer no teste, se for promovida tu vai pra churro Mais 17 JNR, sucesso com a mulherada Seu Rafinha 17, sucesso com a mulherada Tô mandando ela de São Paulo, a novinha joga raba Tô mandando ela de São Paulo, a novinha joga raba Mas esse é o DJNR, sucesso com a mulher Noguel Rafinha 17, sucesso com a mulher Tô mandando ela de São Paulo, a novinha joga raba Tô mandando ela de São Paulo, a novinha joga raba